Vídeo essa semana, mano, eu não lembro, velho. A idade vai chegando, a gente vai esquecendo dos vídeos. Bom, divide essa semana. Ah, ontem estreou um vídeo lá no canal Comin Nutrição no YouTube. E nesse vídeo eu passo algumas dicas para você que é diabético ou para você que é um pré-diabético, que tem alguma resistência à insulina. Ou então para você que tem um paciente nessas condições. Boa noite, Ana Lemos, tudo bem? Eu passo essas dicas para vocês. É um vídeo aqui, cara, tem 10 minutos esse vídeo. Se não me engano, são 5 ou 6 dicas que eu passo. Coisa super simples para você seguir, para você melhorar a sua resistência à insulina, para você melhorar a sua diabetes. Lembrando que diabetes, teoricamente, não tem cura. Aliás, diabetes é um termo bastante amplo. Diabetes se refere a um conjunto de doenças que tem por característica a poliúria. Jeff, traduz para mim. Diabetes é um termo para várias doenças que tem como característica a pessoa urinar muito. No caso da diabetes mellitus, mellitus significa mel, vem de mel. Então significa mais ou menos, diabetes significa sifão. Então você tem uma, para que serve o sifão da pia? Serve para escoar líquidos. Então esse nome foi pensado porque a urina, ela tem essa doença, tem por característica urinar muito. E a urina tem gosto de mel. É doce como o mel. Então o paciente com diabetes mellitus, ele vai ser um paciente que ele tem que tomar alguns cuidados com a própria alimentação. E eu passei essas dicas para vocês, está publicado nesse vídeo. Então assim, diabetes conjunto de doenças, a gente pode fazer alguma coisa. Tem diabetes do tipo 1, tem diabetes do tipo 1A, do tipo 1B. Tem diabetes do tipo 2, tem diabetes insípidos, tem diabetes gestacional, tem a diabetes mod, tem a diabetes lada. Tem diabetes, cara, tem um monte de diabetes, tá? E aí nesse caso aqui a gente está falando de diabetes do tipo 2 e também da pré-diabetes, que seria mais a resistência à insulina. Boa noite pessoal que está aí no YouTube, você que está no YouTube, não esquece de deixar o like para mim, que você me ajuda demais. Boa noite William Lira Lourenço. Bom, que mais que a gente teve de publicação no canal Comi e Nutrição? Ah, esse daqui é legal. Eu publiquei um vídeo, meu vídeo mais popular lá no YouTube, é um vídeo que eu falo sobre adesivo e emagrecedor. Qual que seria a ideia do adesivo e emagrecedor? Você colar na sua pele um adesivo e ele te faz emagrecer. Fácil assim, simples assim. Esse vídeo, cara, é o meu vídeo que tem mais visualização lá no YouTube, aparece bastante hater, não tanto, do colostro bovino aparece muito mais. E aí eu decidi gravar um segundo vídeo. Basicamente a ideia aqui é você colocar esse adesivo no umbigo. Nesse adesivo você vai ter cafeína, alga brown, zinco e... Não, desculpa, guaraná, alga brown, zinco e mais alguma coisa que eu estou esquecendo, me falha a memória. Você pega esse adesivo e cola no umbigo e você emagrece. E eu fiz um vídeo mostrando ali que, velho, não faz o menor sentido esse adesivo. E a galera compra a rodo esse adesivo. E a promessa do adesivo é você emagrecer de 3 a 9 quilos por mês. Cara, é muita coisa para se emagrecer. Lembrando que lá no canal Comi e Nutrição, nós temos vídeos todos os dias. Então todo dia você vai encontrar um vídeo no canal Comi e Nutrição. Segunda e quarta nós temos vídeos oficiais. Nos outros dias nós temos vídeos que são cortes dessas lives. Pô, não consegui assistir a live, depois vá lá que você consegue. Muito obrigado por você que está dando esses coraçõezinhos aqui no Instagram. E se você que está no YouTube me dê o like, eu vou ficar muito feliz mesmo. Pessoal, só que a gente vai conversar hoje sobre alguns aspectos para que você comece a atender. Então hoje é uma live muito mais direcionada para quem está para se formar na nutrição ou para quem quer ir para a área da nutrição ou para quem se formou na área da nutrição e está naquele cara, eu começo por onde? O primeiro ponto que você tem que ter em mente é que essa aflição que você está sentindo depois que se formou ou então você que está para se formar, ela é perfeitamente normal. Ela é normal. 99% das pessoas que se formam, elas têm essa aflição. Elas têm esse medo, essa insegurança de falar Puta, falta um norte aqui para mim por onde eu começo. Normalmente as pessoas elas tentam começar trabalhando para alguém justamente para que você tenha um direcionamento de uma pessoa mais experiente, tipo um líder mesmo ali mais experiente. Mas muitas vezes as pessoas elas não conseguem trabalhar para alguém. A gente sabe que é difícil contratar na área da nutrição para você ser contratado, por exemplo, por uma clínica. Não é tão fácil assim. Cara, sempre vou ser sincero com vocês, eu estou sendo sincero agora. Não é tão fácil assim você ser contratado por uma clínica, você que é recém-formado. Mas a gente precisa começar de um jeito. Não dá para ficar de braço cruzado esperando a sua oportunidade. Ninguém vai falar para você Pô, nossa como você é bonitinho, quer vir trabalhar no meu consultório, quer vir trabalhar na minha clínica. Isso não vai acontecer, tá? Isso simplesmente não acontece infelizmente. Você não pode ficar esperando, você tem que fazer alguma coisa. Então se você entrou na área da nutrição, pensa em entrar na área da nutrição para começar a atender. Cara, você tem que começar a criar suas oportunidades. Essa é a verdade. Eu sei que eu estou parecendo um coach motivacional falando aqui para vocês. Mas velho, a grande verdade é que você precisa criar as suas oportunidades. Eu separei um roteirinho para a gente ir seguindo. Lembrando que essas lives elas são para vocês. Então a qualquer momento me façam perguntas. Boa noite, Cadu. Chegou aí no YouTube e no Instagram. Então me façam perguntas. Vocês me ajudam demais a conduzir a live quando vocês fazem perguntas. Para quem me conhece sabe que eu simplesmente odeio ficar falando sozinho. Bom, a primeira coisa, o primeiro tópico que eu separei aqui para você. Você quer começar a atender, você tem que definir um nicho. O que é definir um nicho? Cara, aqui no consultório, por exemplo, eu atendo pessoas fisicamente ativas. É isso. Eu atendo pessoas fisicamente ativas. Jeff, você atende um sedentário? Eu atendo um sedentário. Mas não é o meu foco. O meu foco são pessoas fisicamente ativas. Se esse cara é um atleta, se esse cara ele está, sei lá, ele é fisicamente ativo só porque ele quer ficar bonitão, gostosão. Se esse cara está querendo tratar a saúde, não importa. Eu atendo pessoas fisicamente ativas. E aquelas pessoas que elas não são fisicamente ativas, o que você faz? Eu acabo atendendo elas, obviamente, embora não seja o meu foco. E eu acabo esclarecendo para elas a importância de elas se tornarem fisicamente ativas. Então, esse daqui é o meu nicho. Qual que é o seu? Puta, o meu nicho é totalmente específico. O meu nicho, ele é paciente diabético. Ponto, acabou. Então, assim, você vai ser o cara do paciente diabético. Falou de nutrição para diabéticos, eu tenho que pensar em você. Então, define primeiro o seu nicho. Puta, o meu nicho é, cara, tratar de criança. Deixa eu abrir aqui a janela, porque senão a câmera vai esquentar. Legal, eu faço uma motoca bem na hora, né? Então, puta, meu nicho... Deixa eu abrir a outra janela também, peraí. Pronto, voltei. Puta, o meu nicho vai ser atender o público infantil. Cara, legal. Hoje, por exemplo, aqui no consultório, eu recebi a câmera do Shopee. Pior que eu comprei na AliExpress essa câmera. O que acontece... Por exemplo, hoje eu recebi aqui no consultório uma representante e ela faz um trabalho de personal diet. É o trabalho dela. E ela estava me explicando como que funciona. Foi uma conversa super... A gente conversou cinco minutinhos só, mas foi uma conversa super interessante conversar com uma outra profissional dessas. Como que ela atua? Ela atua se deslocando até a casa dos clientes, dos pacientes dela. Ela prescreve a dieta para esses pacientes, para esses clientes. E ela cuida também da parte da cozinha. Então, ela atende um público que tem uma grana, tá? E aí, ela atendendo esse público que tem uma grana, normalmente essa galera que tem uma grana, eles...